O MG Record agora trata de uma notícia policial de deixar qualquer pessoa emocionalmente abalada. Uma mulher que perdeu a guarda da filha de apenas cinco meses foi presa, segundo a Polícia Militar. Esta semana, a mulher teria surtado, invadiu a casa onde a criança está morando com o casal e tentou estrangular a bebê. O repórter Miguel Brás termina de contar pra gente essa insanidade, Miguel. Saulo, segundo o boletim de ocorrência, esta mulher está proibida de visitar a filha de apenas cinco meses de vida. A menina está sob responsabilidade de um casal aqui de Governador Valadares. Ainda segundo a PM, os responsáveis pela menina disseram que os pais dela invadiram a residência. E a mulher pegou a criança e teria dito que se não fosse dela, não seria de mais ninguém. Depois disso, a mulher tentou estrangular a menina. Os responsáveis conseguiram tomar a criança dos braços da mulher. A menina foi levada ao Hospital Municipal de Governador Valadares, recebeu o atendimento médico e foi liberada sem ferimentos. Até o início desta edição, os pais da criança não haviam sido localizados. Saulo, só reforçando que, por medida judicial, a mãe está terminantemente proibida de aproximar-se da criança, porque, segundo as autoridades, ela tem problemas psicológicos graves. Essas são as informações sobre este caso registrado aqui na cidade. Saulo. Ok, Miguel. Obrigado pelas suas informações. Eu aproveito também para reforçar que, segunda-feira, a gente se vê aqui no MG Record.